Ele diz que eu tô louca, doidinha querendo dar Soca tudo na minha chota até seu piru estourar Taca, 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 t É que eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar, se você tiver pentão Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar Quando eu fiquei de quatro achei que ele ia faltar O que você tem aqui?